EQUIPE TRIBO SWAG Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pelo barulho, você deve imaginar que eu estou no Borracheiro, Nova Santa Rita, fazer a troca do pneu que estourou vindo de São Paulo, estourou ali na Freeway, só que como eu estava com o eixo erguido, então foi tranquilo, nesse momento, claro, estava baixado, porque estava chovendo, aí estourou, beleza, ergui, porque eu estava com 12 toneladas, 13 toneladas, e agora também, estou com 12 toneladas, então o eixo está erguido, Aí estarei agora aqui, um pai enlageado, ontem o Borracheiro não podia mais trocar, eu estava indo embora, aí estou aqui agora, Nova Santa Rita, abasteci, é o posto sim, é aqui em Nova Santa Rita, do Ipiranga, e vou fazer a troca do pneu que estourou galera, olha a sujeira que está o pink, muita chuva, acho que a minha cara vai descansar, eu acordei agora a pouco, olha aqui, chegou a quebrar o paralama, ó, se não estouro que deu, andando, achei que era do outro lado, sabe, aí eu vou colocar do lado de dentro, na roda de alumínio, para o lado de fora, e vou botar o step para o lado de dentro, Esse step aqui tem uma pegadinha, o lado de lá está melhor, vai ser colocado o de lá, olha, fazia quase um ano já que eu não escutava um estouro do pneu, né, os pneus todos novos, Aqueles pneus ali do primeiro eixo da minha carreta, quatro Michelin, que eu troquei com o Gilmar, né, quando eu comprei esse caminhão aqui da Bela Verde, o caminhão estava com 90 mil quilômetros, e os pneus de tração eram bridges, então estavam carecas, aí o Gilmar me deu, trocamos, né, aqueles carecas, eu botei os Magnum na tração do meu cavalo, e oito nos eixos da carreta, no segundo e no terceiro eixo, oito Magnus, que veio 12 Magnum Tires, né, que é os pneus que eu uso na tração do meu cavalo, e no segundo e terceiro eixo da carreta, daí fizemos a troca com o Gilmar Belaveiro, o Gilmar disse, não, então eu fico com esses aqui, que não deu pra recapar, o Gilmar acabou perdendo, e te dou esses par de Michelin que tá mais carreta aqui, o que você acha? Aí o Willio olhou, não, vamos pegar então, né, que tá, era recapado já, mas era a primeira vida, tava bem bom os pneus, tanto, tão bom que durou até agora, né, galera, durou até agora, né, e agora, vamos botar o step ali, e na volta, né, a gente já tem que providenciar mais pneus novos, né, vou organizar essa semana aí, quando eu estiver indo pra São Paulo, já vou organizar ali com a empresa, pro Gilmar providenciar pra mim, ou até mesmo o Willio, que daí na volta eu já faço a troca, eu vou fazer um revezamento aqui, sabe, eu ainda vou ver o que que eu vou fazer aqui, porque não pode botar pneu novo lá no primeiro eixo, sabe, que judia muito, come, come todas as beiradas, ali no primeiro eixo é bom nunca pôr um pneu novo, novo, porque judia muito, ele come muito as beiradas, independente de marca, tá bom? Primeiro eixo é um eixo que arrasta demais, galera, demais, mas o pinto vai daquele jeito sujo, o look do dia hoje, né, muito confortado, né, hoje eu não tô muito, muito legal, dormi com o cabelo molhado, olha, embarassou tudo o meu cabelo agora, o que liga, galera, vai ser Arujá, São Paulo, descarrega o sexta-feira de manhã, e vamos acelerar hoje aí, que temos uma distância bem boa pra andar hoje, né, eu sempre falo que é mil quilômetros, mil e duzentos por dia, hoje eu acho que vamos andar um carinho mais, né, uns mil e trezentos, mil e quatrocentos, mas, porque fique bacanizado, máquina pra isso, temos motorista pra isso, temos também, e vai dar tudo certo no final, tá bom, amor? Proteção divina pra todos nós, consegui uma máscara agora ali, no caixa do posto, consegui uma máscara pra começar a usar, né, porque a gente tá correndo risco demais, eu gostaria muito de pedir pro pessoal, assim, que vem me cumprimentar, que vamos evitar abraço, vamos evitar muita coisa, assim, de pegar de mão, porque, realmente, eu tô muito exposta no perigo, né, assim como as pessoas que vêm até mim, também elas tão se expondo, porque elas não sabem de onde que eu estou vindo, né, galera, então temos que ter esse entendimento nesse momento, né, que não é falta de humildade, não é nada, mas não é um momento dando abraço, dando beijo, né, e pegando na mão, tá muito arriscado, a doença tá muito em alta, esse tal de coronavírus aí tá, meu, tá tão alarmante, que ontem eu tava na Paula, minha amiga, ali, lajeado, a gente tava assistindo TV, e na TV, em Porto Alegre, os barzinhos foram fechados, comércios foram fechados, lojas foram fechadas, ontem eu depositei dinheiro pra Gabriela, minha filha, pra lá ir no mercado, comprar comida, comprar tudo o que precisava, pra evitar sair, sair só em casos extremos, falei pra ela, vai na farmácia, vai no mercado, comprar com gel, compra tudo o que precisar, e fica em casa, minha filha, não é o momento de sair pra balada, pra rua, né, cidade grande como Porto Alegre já está em alarme, né, o governo já declarou ordem, né, fechar o comércio, fechar barzinhos, então, gente, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né, nós não podemos parar, nós caminhoneiros, nós não podemos parar, se acontecer alguma coisa com a gente, nós não podemos parar, não podemos deixar faltar as coisas nos mercados, enfim, galera, a gente bota na mão de Deus, e só pede a Deus proteção, que nos livre desse mal que nós estamos trabalhando, a gente não tá aqui porque a gente quer, nesse momento a gente tá aqui porque a gente precisa, porque a gente tem um compromisso com a população, de abastecer o comércio, de abastecer os mercados, acho que essa é a nossa grande missão, né, galera, então, proteção divina pra todos nós, vamos contar com Deus e seja o que Deus quiser, né, e vamos rezar que isso aí passe logo, assim como foi outros vírus, outras doenças, outras gripes, e que aqui uns dias a gente não vai mais nem lembrar disso aí, em nome de Jesus, tá bom, galera? Beijo, Deus no coração sempre, não esquece do like que é muito importante, tá bom? E se vocês virem o meu abração, eu vou matar vocês, ó, não me abracem, não me vejam, vamos fazer assim, ó, com o cotovelo, que nem da minha mãe, vamos cumprimentar com o cotovelo, ou com o pé, o que vocês acham? Amo vocês, meus amores!